Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Assunção. Para mim é uma imensa honra estar aqui com vocês para discutir variados temas aqui sobre a advocacia familiarista, da presença da mulher na política classista, no caso, na política da ordem. Falar um pouquinho também da minha experiência no magistério. Ficar à disposição aqui para a gente ter um diálogo bem produtivo hoje. Muito bem. Rodrigo Pereira. É uma honra aqui para nós do programa Diálogo Aberto receber a doutora Vládia Feitosa. Já há algum tempo que nós fizemos o convite, mas por questão de agenda e tudo, mas enfim, deu certo e nada melhor do que a gente no segundo programa de 2020 já receber a doutora Vládia, que tem muito a contribuir aqui, né, já pelo seu trabalho no magistério, pelo seu trabalho na advocacia, né. Então, realmente, nós teremos um diálogo aberto aqui com a doutora Vládia. Vamos lá. Doutora Vládia, vamos a um questionamento que é tão preocupante pelos pais. O que é pensão alimentícia e muitos pensam que é só o pagamento do alimento. Da comida, né, Márcia? Da comida. Do de comer, né. Qual é o seu direito, doutora? É, a pensão alimentícia, ou os alimentos, como nós chamamos, né, no direito de família, enfim, no direito, como um todo, ele abrange não só os alimentos propriamente ditos, ou seja, a comida, a parte da alimentação, de quem vai receber aquele benefício, mas também moradia, saúde, educação, lazer, então todas as despesas estão inclusas no conceito do que nós chamamos de pensão alimentícia ou de alimentos. Muito bem. E a obrigação do pai, portanto, não é só a parte financeira do pai. É assim, vamos começar desmistificando que necessariamente essa obrigação, ela é do pai. É porque muitos pensam assim, culturalmente, já fiz a minha parte. Sim, sim, sim. Quando o filho já é, já se encontra mais velho, né, mas assim, vamos esclarecer algumas dúvidas muito recorrentes em relação a essa questão de alimentos, quem deve prestar, quem pode receber, o que a lei diz, de uma maneira sucinta, né, para que a gente possa levar esclarecimento. Então, começar esclarecendo que a obrigação de pagar alimentos não é do pai. É lógico que muitas vezes, a gente que lida com essa área de direito de família, a gente ainda se depara muito com essa figura do pai sendo alimentante, do pai pagando, né, porque culturalmente, né, estruturalmente ainda, é aquela imagem de que o filho é da mãe, o filho vai ficar com a mãe, né, no momento de ruptura de um relacionamento, seja um casamento, uma união estável, e o pai passa a ser o pagador dessa pensão. Mas não necessariamente precisa ser o pai, nós temos casos, né, no escritório que... E é a mãe que pensiona, né? Então, começa daí, a gente esclarecer que a obrigação de sustento dos filhos, ela tanto é da mãe como ela é do pai. E quanto que deve se pagar? A lei não diz, a lei não estabelece que deve ser um valor X, um valor Y, ou tantos por cento do salário mínimo, ou tantos por cento do salário de quem vai prestar esses alimentos, o que a lei diz é que tem que haver uma observância entre o que a gente chama de binômio ou trinômio, possibilidade de quem vai pagar, possibilidade financeira, necessidade de quem vai receber esses alimentos e a adequação entre esses dois polos, né, num contexto que vai variar o quê? De acordo com cada caso. Porque há aqueles alimentos que são só para a estrita sobrevivência, e aí quando eu falo alimentos, volto a dizer, mas só a comida, mas mesmo assim são só alimentos que a gente chama de necessários, ou aqueles alimentos para manutenção de um padrão de vida muitas vezes alto, viu, Rodrigo? A gente tem casos lá no escritório que não se discute só uma questão de alimentos para suprir necessidades básicas. Mas bem além. Bem além, exatamente, vai depender do contexto, então vai depender se nós estamos falando aqui de um jogador, de um cantor, enfim, vai depender do padrão de vida que se tinha e da manutenção que se há de ter com o pagamento dessa pensão, e aí muitas vezes isso vai além, né, então tem todos esses detalhes envolvidos. E até quando receber, isso é outra dúvida muito comum também. É, isso aí é uma pergunta que eu ia fazer, é, 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 doutora, quando o filho completa 18 anos, é, o pai ou a mãe já pode se dizer assim, estou desobrigado? É, exonerado, né? É, exatamente. Como é isso, doutora? Pronto, é uma pergunta muito recorrente que a gente tem também, quando o assunto é pensão alimentícia. Doutora, eu estou pagando pensão para o meu filho, para a minha filha, ele vai fazer 18 anos agora, eu já posso parar de pagar? Não. Se a pensão foi estipulada judicialmente, ou seja, foi o juiz que determinou, seja através de um acordo, seja através de uma sentença mesmo que condenou esse pai ou essa mãe a pagar essa pensão, o pai ou a mãe, eu vou ter esse cuidado sempre, né, senão vamos dizer que só o pai aqui, né, eu estou puxando aqui para as mulheres, né, mas assim, o alimentante, quem está pagando a pensão, ele não pode simplesmente deixar de pagar automaticamente porque o filho completou 18 anos, ou seja, atingiu a maioridade. Isso é uma súmula, inclusive, do STJ, essa proibição, por quê? Porque o pedido, Rodrigo, tal qual foi lá atrás, para se estipular a pensão, o da exoneração também vai ter que ser perante o juiz, tal qual também o de majoração, quando se quer aumentar, ou diminuição, isso tudo é o que a gente chama de revisão de pensão. É um gênero do qual você pode majorar a pensão, ignorar ou até mesmo exonerar-se. Tudo isso comprovando, né? Exatamente, é o outro requisito também, que a súmula é clara e ela diz o seguinte, que mesmo o pai pedindo, ainda que judicialmente, não é automático, isso vai ser submetido ao que a gente chama de contraditório, que nada mais é do que ouvir a outra parte, que é a parte que recebe, para saber se ainda persiste ou não uma necessidade desse pensionamento. E aí, só com base nessas provas, e um juiz escutando um lado e um juiz escutando o outro, é que ele vai decidir se o pai ou a mãe, quem paga a pensão, vai poder se exonerar. Há muitos casos, Marta, em que mesmo com 18 anos, a gente sabe que o contexto de vida hoje dos jovens é bem diferente de épocas passadas em que, principalmente o rapaz, quando completava 18 anos, às vezes ele já estava até trabalhando como menor aprendiz, já saía de casa para ser um provedor, né? O cenário do hoje, né? Os jovens ainda vão entrar numa faculdade, muitas vezes essa faculdade é particular, é privada, e isso demanda um gasto que o próprio estudante ainda, o até então alimentante, ele não pode suprir, né? Então, são os casos em que a pensão pode também persistir para além dos 18 anos. E, doutora, e tempos atrás não existia, né? Também tem, hoje em dia tem MBA, tem não sei mais, então ainda tem isso aí, né? Tem, tem. Tem, mas aí, aí é outra pergunta que muito me fazem. É, tudo bem, então para além dos 18 anos, e aí fica até quando? O que a lei diz? A lei não diz até quando, né, deva ficar para além dos 18 anos. O que o juiz vai, mais uma vez, analisar, porque direito de família é muito, a gente chama na causa mística, né? É caso a caso, né? É caso a caso, Rodrigo, exatamente. E isso é o que me encanta, sabe? É justamente analisar em quanto tempo essa moça ou esse rapaz está fazendo a faculdade, se não está havendo uma pós-tergação proposital, né? Quer dizer, a gente teve um caso lá no escritório, em que, óbvio, a gente não vai citar nomes nem nada, até para uma questão ética de sigilo, principalmente na área de se atua, que é uma delicadeza maior, porque os processos também correm em segredo de justiça. Mas há um caso em que o rapaz fez assim, fez não, estava fazendo, sete ou muito longos anos, longos faculdades, que já daria para ele ter feito em quadro. Então, assim, o juiz observou isso e observou também o fato dele já paralelamente estar trabalhando, já estar inserido no mercado de trabalho. Então, são nuances que a gente não pode dizer, ah, é assim, vai ser até tal idade, 23, 24, não. Vai ter que analisar caso a caso, mas o que a gente tem visto é até o término da faculdade, né? Que permita, Rodrigo, o ingresso no mercado de trabalho. Isso aí é. Doutora Vádia, e os tipos de guarda, se existe, hoje em dia, é uma dúvida recorrente, né? É. É uma dúvida. É outro assunto também que, assim, gera muitas dúvidas, quem é atonado em direitos de família sempre está atuando também como guarda. E principalmente, doutora Vádia, um parêntese aqui, a quantidade de hoje em dia, a quantidade de divórcios que se tem, né? Sim, sim, sim. Isso aí movimenta muito a advocacia de família. Familiarista, com certeza. Essa questão do divórcio, eu vou fazer só uma parte aqui, né? Porque também é outra ação que a gente se depara. Muitas vezes uma ação até que a gente chama de pacotão, viu, Rodrigo? Que é divórcio, guarda, alimentos e partilha de bens, né? Mas eu acho que a questão...